Meu nome é Michel Giraldi, tenho 33 anos e sou médico. Durante a minha caminhada, eu estava procurando alguma coisa para poder ajudar ainda mais os meus pacientes. Então eu resolvi fazer um processo de coaching. Como eu não tinha muito tempo disponível, eu comecei a procurar alguma coisa que eu pudesse fazer em casa. Nisso eu me deparei com a proposta de ser coaching. Tenho a dizer que o curso foi extraordinário. Foram 12 semanas de muitos conhecimentos, muitas ferramentas aprendidas. Porém, ao final do curso, no dia 4 de novembro, nós teríamos um encontro presencial. Acordei muito cedo, por volta das 4h30 da manhã e estava me dirigindo de Campinas para São Paulo. Faltando um pouco mais de 30km para chegar no local do evento, aconteceu alguma coisa completamente inesperada. Numa alça de acesso, eu fui cortado por um caminhão e eu tive que jogar o carro para o acostamento. Nesse momento, eu bati em alguns cones que estavam em uma obra e quando eu desci para verificar o que tinha acontecido, o meu retrovisor tinha sido bastante danificado e a porta do carro não fechava mais. Então, eu era por volta de 6h da manhã e não me restava outra alternativa se não voltar para casa. No caminho de volta, eu estava muito chateado com todo o prejuízo que eu ia ter com o carro e também muito decepcionado porque eu queria muito participar do encontro presencial. Porém, uma coisa surpreendente foi acontecendo ao longo do dia. Sem que eu fizesse esforço, mentalmente foram surgindo quase todas as ferramentas que eu aprendi no curso. Quase todos os ensinamentos que eu tinha, eles ficavam aparecendo a todo momento do dia. Então, eu me lembrei muito da frase que o Zé sempre fala, que no veneno sempre estará o antídoto. E ao final do dia, eu tinha conseguido ressignificar um evento negativo na minha vida. E aí eu percebi que eu não mais estava estudando coaching. Daquele momento em diante, eu já era um coaching. Eu já tinha incorporado todas as ferramentas e eu tinha adquirido um novo mindset. Então, o que eu gostaria de dizer é que para as pessoas que estão buscando uma nova profissão com o coaching, o curso certamente vai fornecer todas as ferramentas necessárias. Mas eu acho que o grande ganho com esse curso é que você vai poder se entender muito melhor e vai poder ter uma transformação na sua vida. Eu só tenho a agradecer ao Instituto Brasileiro de Coaching, ao José Roberto Marques e todos os colegas do Ser Coaching. Um grande abraço!